Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Láquio, galera, bem-vindos a ARA Story on Told, aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogo fantástico, é literalmente uma releitura aí dos 4X que você conhece. Definitivamente, isso aqui não é um Civilization, também não é um Humankind, também, enfim, não é nenhum desses jogos 4X que você conhece, porque ele traz toda uma questão de cadeia de produção, de produção, de sistema produtivo, de consumo de bens, de produção de bens, vocês vão ver, eu vou tentar trazer um pouquinho disso aqui pra vocês. Além disso, o jogo também conta com bastante coisa ali na questão do 4X, ele também bebe muito do 4X e vocês vão ver, tá? Quero agradecer aí o pessoal da Xbox por ter providenciado, provido essa chave pra esse jogo aqui pro canal, dessa forma eu tô conseguindo trazer essa gameplay pra vocês, tá certo, pessoal? Pra quem se interessar pelo jogo, vou deixar os links aí na descrição. Vamos lá, galera. Vamos começar com o jogador. Bom, primeiro, né? O jogo tá em português. Acho que isso aí já tem uma ótima porta de entrada pra gente, né? Vou começar uma nova partida. Galera, antes de tudo aqui, eu joguei um pouquinho aqui, tá? Vou esperar... Vou esperar essa moça falando aí. Antes de tudo aqui, eu joguei um pouquinho, então já dei uma olhada mais ou menos como que o jogo tá funcionando. Cara, deixa eu configurar só um pouquinho esse áudio, porque eu achei o volume da voz dela aqui meio alto, tá? Ok. Agora vamos lá, galera. Nova partida e tá tranquilo, né? E o que que acontece? Nós vamos pegar alguma coisa aqui no aleatório, será? É, vamos pegar no aleatório aqui. Qualquer um que cair, eu vou estar feliz. Vamos jogar na dificuldade normal, com todas as configurações aqui, padrões meus, tá, pessoal? E o principal ponto que eu quero colocar aqui também, nós vamos jogar num mapa pequeno, justamente pra experienciar aqui mais rapidamente a questão do jogo, tá? Vamos criar um jogo e é isso. Uou! Barracuti do Império Inca, legal! 20% de força, 1% de bônus de alimento a partir de fazendas. Ele é perfeccionista, então você acaba perdendo um pouquinho de produção de criação, que não é ideal, mas tem força de propriação de religião quando nós formos fundar uma religião. Então, legal demais! A gente já vai ter um Império Inca aqui com a gente. Pachacuti, poderoso Sapa Inca, chegou a hora de liderar. Seu povo escolheu você, pois você possui a determinação dos Andes, a força do Condor e a sabedoria das Pedras Antigas. E você, apenas você, eles seguirão. O destino e o poder dos Incas são agora seus. Galera, sensacional, sensacional. Adorei as narrações, tá? Adorei. Isso aí é um ponto muito legal que adiciona muito para o jogo. E eu quero mostrar vários detalhes aqui para vocês que eu achei bem diferente dos jogos que nós estamos acostumados, pessoal. Vamos começar nosso jogatino, porque eu quero mostrar para vocês do que se trata o jogo, tá? Vamos silenciar o tutorial por enquanto. E o que acontece, pessoal? Nós começamos aqui bem Civ Style, né? Se você reparar. Só que tem o primeiro ponto que eu acho que adiciona demais para o jogo. Se você dá um Zoom aqui, você vai ver algumas caras se interagindo. Isso aqui vai se transformando em cidades cada vez mais tecnológicas, mais futurísticas, né? Primeiro medievais, depois mais futurísticas e tudo mais. As unidades, se elas estivessem fazendo alguma coisa aqui, de fato, esses caras estariam trabalhando. Enfim, tem muitos detalhes. Quando você dá Zoom nesse jogo aqui, eu diria que você deveria fazer isso aí para você, tá? Além disso, no mapa, nós sempre temos esses símbolos. Esses símbolos vão... Eles literalmente vão tentar mostrar alguma coisa aqui. Por exemplo, desse lado aqui nós temos videiras. Desse lado aqui nós temos arroz. Infelizmente, aqui a gente tem um perigo de pumas. Enfim, né? Tem toda essa questão aí. E a gente começa com o batedor. Os batedores, pessoal, são justamente essa unidade aqui, tá? Se a gente der um Zoom ali, dá para ver. Eu não acho, eu não me lembro, tá? Se um batedor consegue lidar com uma unidade dessa. Eu acho que não dá. Vamos lá. Vamos lá ver. Eu quero lidar com esse pulmo aqui, ver se vai dar certo. Eu vou fazer isso, eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Mas antes, deixa eu tomar algumas ações aqui também. Vamos selecionar um projeto. Vamos ver o que tem aqui para a gente. O que eu tenho aqui? Cara, eu não tenho nada nesses lugares. Eu não tenho nada de produção diferente aqui mesmo, galera. O que é bem triste, tá? O que é bem triste para ser muito sincero. Mas ok. Vamos inicialmente aqui construir, então, uma oficina. Nós vamos precisar dela aqui. Deixa ela sendo criada aí. Na real, a gente poderia trabalhar com mais um batedor, né? Mas um batedor não seria uma ideia e depois... É, deixa a oficina primeiro e depois a gente trabalha com o batedor. Ok. Então, eu estou construindo aqui uma oficina nesse lugar aqui. Não sei se você reparou, mas cada um desses lugares é uma província. E a província, na verdade, eles chamam de região aqui. E cada região, ela é formada por diferentes províncias, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos numa região que tem um, dois, três, quatro, cinco províncias. Cinco áreas aqui onde a gente consegue trabalhar, tá? Então, isso aqui é bem legal, bem interessante para a gente. E se vocês repararem, justamente aqui, eu já tenho alguma coisa formada. O que é isso aqui? A grande lareira. É como se fosse o nosso cinto da nossa cidade, tá? E aqui, nesse momento, nós já estamos produzindo banquete aqui, ó. Produção de banquete. Eu poderia colocar itens aqui, alguma coisa para aumentar o nível da produção deste lugar. E uma coisa que eu posso fazer também é inserir alguma coisa aqui para justamente acelerar a produção desse banquete, tá, pessoal? Nesse caso aqui, eu vou acelerar que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos gastar um pouco de alimento aqui e vamos gastar um pouco de riqueza, tá? Então, menos dois de riqueza por turno e menos quatro de alimento por turno. Então, nós praticamente zeramos ali a nossa produção de alimento. E zeramos, e vamos diminuir ali em menos dois a produção de riqueza, tá? Justamente para conseguir produzir banquetes. Outra coisa que nós poderíamos tentar trabalhar também é na produção de joias, tá, pessoal? Então, a gente poderia tentar ali produzir joias. Eu vou... eu quero um banquete e uma joia somente. Nós vamos gastar um pouco de dinheiro aqui para tentar produzir essas joias. Infelizmente, eu não tenho pedra preciosa. Então, vai com cinco turnos aí mesmo para fazer isso, tá? Legal. Vamos fechar essa melhoria aqui e deixar essas coisas acontecerem, porque eu quero mostrar para vocês como que se usa isso aqui depois, tá certo, pessoal? Legal. Ok, então fundamos a cidade. Por enquanto, eu acho que a gente ainda não consegue escolher a... Não, na verdade, não consegue. A gente tem que passar o primeiro turno para conseguir escolher a primeira tecnologia. Vamos passar o turno aqui. Turno passado. Descobri alguma coisa. E agora sim, eu tenho a opção de escolher qual tecnologia que eu vou trabalhar. E de cara, pessoal, eu diria, tá? Aqui eu tenho videira e desse lado aqui eu tenho arroz. Salvo engano, o arroz eu teria que ter fermentação. Isso demora um pouco, salvo engano. E eu só vou desbloquear ele por armazenamento de grãos ou irrigação, armazenagem de grãos, né? Armazenagem de grãos, para a gente, não é uma ideia. O arroz, ele vai me dar mais um de produção de comida. Desse lado aqui eu tenho a uva. A uva me dá outras coisas aqui também. Ok. Dado isso, por que eu estou olhando isso, pessoal? Justamente para escolher a nossa tecnologia. Nós temos armazenagem de grãos aqui e nós temos fermentação. As duas coisas são interessantes para a gente. Vamos com a armazenagem de grãos primeiro, já que eu pretendo reivindicar essa região inicialmente, tá? Ok. Então, está escolhido aí a nossa tecnologia. E antes de continuar, eu acabei não falando aqui sobre o jogo, né? Vamos lá, pessoal. Primeiro, nessa tela aqui, nós temos o símbolo aqui da nossa sociedade, né? Da nossa nação. Então, se eu clicar nela, aqui tem algumas informações interessantes, quantos exércitos e tudo mais. Mas o principal ponto que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é a questão do prestígio, tá, pessoal? O prestígio é meio que o ponto de corte do jogo, é o objetivo do jogo. Você quer ter mais prestígio do que todo mundo para conseguir avançar nas eras e para conseguir finalizar e ganhar o jogo, tá certo? Se nós olharmos aqui em posição, isso aqui é bem importante, existem outras nações aqui que estão com menos prestígio que eu. Não sei como que eles conseguiram, mas essa é a verdade. Nós estamos com 29 de prestígio nesse momento. Esses caras estão com 4, né? E o que acontece, pessoal? A cada virada de era, se você tiver nessa parte do esquecível aqui, a sua nação é deletada do jogo e você realmente esquece e perde o jogo, tá? Então, achei uma sacada bem legal aqui. Existem inúmeras maneiras de ganhar prestígio. Nosso objetivo final, no final das contas, é ganhar prestígio, tá, pessoal? Então, já segura essa aí. Outra coisa importante de eu mostrar para vocês é o seguinte. Aqui nós temos esses pontos aqui, que são alimento, riqueza, madeira e materiais. Isso aqui vai gerir grande parte da nossa jogatina. Muita coisa utiliza comida, utiliza madeira, utiliza materiais. Eu não sei se vocês repararam, mas quando eu fui mexer aqui, eu justamente coloquei comida e dinheiro aqui. Aqui eu coloquei dinheiro. Outros lugares eu poderia contribuir colocando material para aumentar a produção desse lugar, né? E tudo mais. E tudo isso aqui, pessoal, eu estou gastando esses recursos para gerar esses itens. E esses itens aqui, eles ficam desse outro lado, tá? Deixa eu tentar... Onde era? Vai lembrar agora, pessoal. Acho que é... Não é em meta. Tem um lugar aqui que eu consigo... Aqui, pronto. Aqui, ó. Na verdade. Aqui eu consigo visualizar os itens, produtos, reservas, obra-prêmio e tudo mais. Deixa eu mostrar todos aqui só para vocês verem. Olha a quantidade de tranqueira que nós podemos ter, tá? É muita tranqueira, galera. Muita tranqueira. Fora os itens de obras-primas e tudo mais, que isso aqui também dá um tchan para o jogo. Vou mostrar depois para vocês, tá? Então, é isso. Nesse momento nós temos esses tipos de recursos. Nós ainda não temos nenhum produto. Nós estamos produzindo produto ali. Um é o banquete e o outro é a joia. E nós vamos utilizar eles justamente para dar boost em certos pontos do nosso mapa aqui. Tá certo? Ok? Então, esse cara já veio para cá. Acho que seria interessante você ficar aqui. Eu quero ver. Você tem três de força. Esse cara eu não consigo ver. Eu acho que ele tem dois de força. Eu acho. Ah, não. Vem para cá. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui vai ser mais importante para a gente, tá? Vamos pegar isso aqui. Isso aqui, galera, é algum recurso, algum item que realmente está no meio da tela, tá? Por isso que é importante, muito importante, explorar o jogo para achar esses recursos. Esses recursos vão adicionar coisas, vão me dar produtos, vão me dar alguma coisa aqui que vai dar um boost inicial para a gente. Beleza. Falei muito. Vamos jogar mais um turno. Let's go, tá? Então, descobrimos aqui as provisões. Eu ainda não peguei elas, né? Ele tem que ficar um turno aqui para pegar esse cara. Tem mais outras provisões aqui embaixo. A gente vai pegar essas coisas aí. Vamos passar o turno. Passamos o turno. Coletamos a provisão. Eu ganhei aqui três... Eu nem olhei o que era. Três o quê? Eu ganhei um arado. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu já vou mostrar para vocês. O arado, ele serve para ser utilizado em fazendas. Infelizmente, eu não tenho nenhuma fazenda aqui para mostrar para vocês ainda, tá? Já já eu vou ter. Aqui eu tenho mais alguma coisa ali para pegar. Nesse canto aqui, o que é isso? Eu tenho mais videira. Eu tenho cevada aqui. Cara, essa região aqui não está das melhores não, tá? Na minha jogatina de teste, eu achei uma região muito melhor. Ok? Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Eu recebi mais um arado, é isso? É isso mesmo? Exato. Nós temos ali... Gostaria de ver isso aqui. Thank you. Eu tenho dois arados. Alimento nós estamos produzindo. Madeira. E isso aqui eu ainda não tenho nada, né? Ok. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é porque eu tinha pegado o arado aqui, né? Ok. Não é nada mais. Ok. Vamos pegar esses suprimentos aqui. Provavelmente tem alguma coisa ali. Deixa eu ver o que tem aqui, pessoal. Eu já tinha olhado. Era a cevada e a videira, né? Ok. Tudo em uma região só. Não é uma região ruim, para ser sincero. Isso está ok. Galera, tem um ponto. Na verdade, não tem. A gente ainda não terminou de produzir as paradas aqui não, certo? Certo. Ok. Legal. Outra coisa que eu não expliquei ainda, né? Infelizmente, aqui, porque não deu tempo. É o seguinte. Na visão da cidade, você tem diversos pontos aqui importantes, pessoal. É o seguinte. Primeiro, você tem o crescimento da cidade. Essa cidade aqui, ela pode ficar no máximo nível 5. E quando uma cidade cresce, você pode clamar uma região ao seu redor, tá? É mais ou menos assim que funciona. De novo, não precisa ser exatamente ao redor. Ela tem que estar adjacente à sua borda. É basicamente assim que funciona, tá certo? Então, guarda essa informação aí. Dito isso, nós temos aqui o crescimento da população. Quanto maior a população, mais crescimento você tem. Quanto mais crescimento você tem, mais você pode clamar regiões. Então, isso que é super importante. Você tem ainda a sua produção geral da cidade. Essa produção geral, ela vai influenciar justamente nos seus projetos aqui. Então, bem importante também. Você tem também o ponto de pesquisa. O ponto de pesquisa vai influenciar justamente a quantidade de turno que você gasta para pesquisar novas tecnologias. Essas coisas aqui nós já conversamos. Aqui nós temos as commodities que estão sendo utilizadas nas cidades. Aqui eu ainda não estou utilizando nenhuma, porque para utilizar a primeira, eu preciso de pelo menos o primeiro nível. Eu preciso da primeira commodity. Na verdade, eu preciso da primeira commodity para conseguir colocar aqui. Então, da agora nós vamos chegar nisso. E depois, pessoal, tem a parte qualidade de vida, que é uma das diferenciais aqui do jogo. As cidades, elas têm qualidade de vida. Nós temos alguns tipos. Temos felicidade, temos saúde, temos conhecimento, temos prosperidade, temos segurança. Primeiro, felicidade influencia na produção. A saúde vai influenciar justamente no crescimento. Conhecimento vai influenciar na produção de pesquisa. Prosperidade vai influenciar na produção de dinheiro no final do dia. Isso é um vingão? É, não. É basicamente dinheiro mesmo. E tem, por último, a questão das seguranças, tá, pessoal? E a segurança, ela vai fortalecer a prontidão militar da minha nação. Prontidão é uma coisa super necessária. Eu vou tentar mostrar para vocês mais para frente. Ok. Dito isso, mais um turno aqui. Nesse turno, várias coisas aqui vão acontecer. Primeiro, pessoal, nós conseguimos construir aqui nossas primeiras commodities, tá? É importante a gente entender isso. Nós criamos aqui justamente um banquete. E agora, com esse banquete, eu consigo colocar ele aqui dentro. E eu vou consumir um pouquinho desse banquete. Vai ser um banquete consumido em 10 turnos para aumentar em 25 o crescimento da cidade. Mais 5 a quantidade de alimento produzido. Mais 10 de felicidade. Então, isso aqui vai ser maravilhoso. Olha só. De cara aqui, nós já aumentamos a felicidade. Aumentar a felicidade significa aumentar a produção. E, além disso, nós também vamos aumentar ali a quantidade de comida que nós estamos produzindo. Então, isso aqui é maravilhoso, né, pessoal? Ok. Então, deixa o banquete ser feito aí. Depois, nós vamos voltar aqui para a joia. E assim sucessivamente. Infelizmente, eu não tenho nada para colocar aqui para me ajudar. Então, na grande lareira, eu não tenho mais nada. E aqui, nós temos agora a nossa oficina, tá? E essa oficina aqui é super importante porque a oficina, por exemplo, ela consegue fazer ferramentas. Eu não quero, eu não gostaria, pelo menos, eu não quero isso aqui infinito. Eu vou produzir duas ferramentas inicialmente. Vamos botar material aqui e vamos botar madeira, por enquanto, tá? Bem que madeira não seria o ideal de colocar ali. Mas tudo bem. Eu não quero gastar com alimento porque eu preciso de alimento para uma outra coisa que vocês já vão ver. Então, daqui a pouco, nós também vamos conseguir aumentar a produção aqui da oficina utilizando outras coisas. Mas primeiro, vamos produzir essas ferramentas aqui que elas serão necessárias agora para mim. Próximo projeto, pessoal, que eu adoraria fazer. Bom, definitivamente precisamos de uma fazenda. Só que eu gostaria de fazer um batedor inicialmente, tá? Porque pegar essas coisas que estão espalhadas no mapa é super importante para a gente, tá certo, pessoal? Então, isso aí eu queria deixar bem claro com vocês. Todo mundo está em andamento. Todo mundo está produzindo alguma coisa. Nós temos nossos itens aqui, o arado, etc, etc. Então, está ótimo. E esse cara aqui vai conseguir pegar isso aqui para a gente nesse turno ainda. Legal, ok? Vamos passar o turno. Esse cara aqui, ele achou 50 de dinheiro. Na verdade, não foi tão bom assim. Vamos continuar aqui navegando, pessoal. Vamos vir para cá. Ver se a gente acha alguma coisa interessante. Passa o turno aí. Ok. Liberamos aqui nossos armazéns e tudo mais. Isso que é maravilhoso porque libera mais alguma opção para a gente. Em particular, eu estou super interessado aqui em pegar arroz. E agora que nós temos esse ponto, eu adoraria começar a pensar aqui em arquearia, tá, pessoal? Porque eu quero algumas unidades militares justamente para limpar esses caras do meu setor aqui. Então, eu vou pesquisar arquearia aqui. Faz muito sentido na minha cabeça, pelo menos. E é isso, tá? Aqui nós achamos sal grosso, interessante. Achamos ouro. Mas não achamos nada mais. Cara, isso aqui dá uma... O duro que essa região aqui, ela praticamente não tem metal, não deve ter coisas desse tipo, né? Se não me engano, tem um jeito de habilitar um overlay, pessoal, para ver o que tem em cada um desses lugares. Mas, enfim. Eu não me lembro como se faz. Acho que aqui... Ah... Confesso que eu... Ah, pronto. Era isso aqui. Era isso aqui. Ah... Então, essa região aqui, na verdade, é uma região que produz bastante material, mas não tem madeira, não tem alimento e tem um pouco de ouro, né? Aqui só tem materiais, etc. Então, isso aqui é uma região muito complicada de crescer, em particular. Apesar de ter aqui bons pontos para a gente trabalhar, né? Ok? Ok, ok. Nós estamos, então, pesquisando arquearia. Vamos passar aí. Ah, você já aumentou de tamanho, né? Maravilhoso. O primeiro lugar que eu gostaria... Uau, esses outros lugares aqui são maravilhosos também, né? Mas o primeiro lugar que eu gostaria de reivindicar é justamente esse lugar aqui, para que a gente tenha acesso ao arroz, tá? Então, pega esse lugar aqui, perfeito. E, por enquanto, é isso. Assim que possível, eu quero fazer uma fazenda de arroz. Mas, para fazer, eu vou ter que eliminar esse perigo aqui. Se não me engano, tem que eliminar, tá, pessoal? Se não me engano, tem que eliminar. Ok? Eu gostaria que você viesse... Na verdade... Calma... Ok... Eu quero cancelar isso aqui. Gostaria... Ah, ok. Ele já foi, né? É que não está aparecendo que foi. Ok. Achei mais um ponto aqui para a gente justamente conseguir pegar. Pega aquele cara ali, maravilhoso. O que eu peguei aqui? Isso aqui que eu achei, na verdade. Por enquanto, é isso. Aqui em Cusco, nosso batedor ainda não saiu. Perfeito. Vamos vir para cá. Lá na nossa... Esse lugar aqui, a gente tem um puma que a gente tem que destruir lá. E ele está justamente no lugar que eu gostaria de colocar o arroz. Então, realmente, ele está me atrapalhando. Ok? Importante a gente ter isso em mente. Tá? Por enquanto, é isso. Não tem nada para a gente trabalhar aqui. Eu achei mais uma ferramenta lítica. Ou eu produzi uma ferramenta lítica? Eu produzi, né? É. Eu produzi a nossa primeira ferramenta lítica. Então, agora eu consigo, por exemplo, suprir a própria oficina com a minha ferramenta. E aumentar aqui a questão da... Eu poderia ter gerar especialistas aqui. Não é isso? Exato. Se eu tivesse especialistas, eu poderia colocá-los aqui. E eu também aumento a produção desse lugar. O que significa que eu vou produzir ferramentas aqui mais rápido. Eu acho que estava um a cada cinco turnos. Agora é um a cada três turnos da pessoa. Tá? Maravilhoso. Isso aí deixa esse cara trabalhar. Aqui, por enquanto, eu ainda não tenho essas coisas, né? Que seriam cordas e engrenagem. Então, é importante a gente ter isso aí em mente. Ah, legal. Vamos passar o turno. Acho que nosso batedor aqui ficou pronto, né? Por favor, venha pra cá. Ah, agora que o batedor está pronto, eu poderia começar a construir outra coisa aqui. Adoraria construir uma fazenda nessa região. Por enquanto, não consigo. Habitação não me ajuda muito. Eu posso começar... Cara, vamos construir aqui um lanceiro. Porque nós vamos precisar justamente pra lidar com aquele puma ali, tá, pessoal? E dessa forma, vocês vão ver também como que funciona o esquema do jogo aqui. Ah, olha o que nós achamos aqui, pessoal. Achamos uma cidade-estado aqui, tá? Essa aqui é uma tribo. Essa tribo funciona como as cidades-estados do... Cara, deixa eu desabilitar isso aqui. Isso aqui funciona como as cidades-estados do Civilization. Eu posso interagir com ela. Eu posso ter diplomacia. Eu posso tentar até mesmo anexar diplomaticamente. Eu posso atacar, enfim, né? O ponto é, essa tribo aqui, por enquanto, ela está com estado amigável em relação a gente, tá? Isso aí é uma coisa bem importante da gente ter. Ok? Nós produzimos aqui nossa joia. Eu adoraria produzir mais um banquete aqui, por favor. O nosso banquete aqui vai terminar em seis turnos. Nós temos a joia. Daqui a pouco a gente vai conseguir colocar tanto a joia quanto o banquete na nossa cidade. Isso aqui vai dar um belo aumento de produção pra gente, tá? Então, aquilo ali já está tudo colocado. Nós temos o nosso batedor. Vamos colocar ele ali. Ele já está indo pra algum lugar. Perfeito. Vamos passar mais um turno aqui, pessoal. Cara, esse jogo é mais um turno infinito. Vocês vão perceber isso. Provavelmente, tá? Mas é um jogo que vale muito a pena, pessoal. Esse cara aqui chegou nas provisões. Deixa ele pegar isso aí. Por enquanto. E é isso. Nosso lanceiro, eu acho que vai ficar pronto nessa brincadeira. Na verdade, várias coisas aqui aconteceram. Uma delas é o lanceiro ficar pronto. O lanceiro, ele tem cinco de força, tá vendo? E agora, pessoal, o que que acontece? O que que era importante? Eu queria chegar nesse ponto aqui do jogo com vocês, tá? Agora que eu tenho unidades militares, eu consigo justamente fazer, implantar essas unidades, tá? E essa implantação, ela pode acontecer, primeiro, de diferentes lugares, na terra, no mar, perdão. Na terra, no mar ou no ar, tá certo? Por enquanto, eu só tenho mar e ar habilitado. Não tem como eu ter outro tipo de unidade. E outra coisa importante aqui é que as minhas unidades, elas ficam disponíveis aqui, tudo bem? E aqui, eu tenho a estratégia do meu esquadrão, a estratégia do meu batalhão, eu diria ali, tudo bem? Então, o que que acontece, pessoal? Eu posso escolher aqui o que que eu vou utilizar. Se vai ser um esquadrão, uma única unidade ou um batalhão. E o batalhão, mais pra frente, eu vou começar a habilitar aqui o que seria equivalente a estratégias, tá? E essas estratégias vão me dar bônus diferentes, justamente pra se utilizar aqui, tudo bem? É como se alguns batalhões eu conseguisse usar um IDED, ou então um círculo. Enfim, são estratégias mesmo de guerra, tá, pessoal? Por enquanto, eu só tenho uma unidade, então não faz nem sentido eu tentar fazer um batalhão, tudo bem? Então, vamos fazer aqui um esquadrão, vamos colocar o lanceiro aqui e vamos implantar esse cara. Esse cara, ele vai me custar um turno por... Perdão, ele vai me custar um de comida por turno, tá? Esse lugar aqui, adoraria fazer só de zona de produção, tá complicado aqui. Eu não acho que fazenda aqui tá valendo a pena, pra ser muito sincero. Aqui seria uma mais, uma mais, uma mais... Realmente não tá fazendo sentido aqui pra gente, pessoal. Vamos ver se tem algum outro projeto que faz sentido aqui pra gente. Eu, sinceramente, não acho que tenha. O que eu vou fazer aqui, então, é começar a construir o nosso colono, eventualmente, tá? Geralmente eu gosto de fazer mais fazendas inicialmente e menos colonos, mas por enquanto é isso que dá pra fazer. Tudo bem? Ok. Então, esse cara aqui a gente já tá fazendo. Ah, você não tá produzindo? Produz outro aí, por favor. Gostaria de produzir mais... Pode produzir duas ferramentas aí, tá ótimo. Ok? Ah, e aqui nós pegamos esse cara aqui, a gente já pegamos. Venha pegar esse cara aqui agora. Perfeito. E essa unidade aqui, mais um batedor. Gostaria que você... Por que você não consegue ir pra ali? Obrigado, agora conseguiu, né? Ok. Legal. Nós fizemos aqui nosso arqueiro, finalmente. Nosso arqueiro, finalmente, tá? Arquearia. Eu vou pesquisar a cor do ar, isso que é importante pra gente mais pra frente. E nós vamos, pessoal. Deixa eu pegar aqui justamente o meu lanceiro. Um segundo. Ah, pessoal. Perdão. Ele ainda tá se reunindo aqui, tá? Faz sentido. Depois que você faz a implantação, ele não surge na hora. Daqui dois turnos ele vai conseguir surgir. Isso aqui é o colono. Enfim. Eu consigo ver que ele está reunindo pela minha coisa de unidades aqui. Se eu colocar o mouse, ele tá ali em 50 de 100. Ele ainda está sendo reunido naquela região, tá? Pessoal, outra coisa que dá pra fazer aqui é começar a fornecer ferramentas aqui pra grande lareira. Então, vamos fornecer isso aqui. E dessa forma, eles vão conseguir justamente aumentar a produção deles aqui. E construir os banquetes e as joias de maneira mais rápida, tá? Então, isso aqui também é bem importante pra gente. Ok. Vamos começar a reunião. Tá. Já começou a reunião. Tá reunindo ainda. Ainda não tá pronto. Mas eu consigo colocá-lo aqui. Não. Não consigo. Ok. É isso. Vamos pro próximo turno. Pegamos alguma coisa ali que eu não sei o que é, pra ser muito sincero. Ah, lingócio de metal. Ok, ok, ok. Vem pra cá. Adoraria. Obrigado. A minha interface, de vez em quando, dá uma travadinha, pessoal. Eu acho que é alguma configuração que eu fiz no jogo que não tá ideal, tá? Agora a gente tem um lanceiro. Eu gostaria que você viesse pra cá justamente lidar com os pumas. E eu quero mostrar pra vocês como que esse jogo pode ter a questão do combate bem legal, tá, pessoal? Vamos passar o turno. Olha só. Eles chegaram aqui. Estão jogando ali uns pedaços de pau no Puma. Joga pedaços de pau no Puma. Mais um turno, provavelmente, a gente consegue finalizar o Puma. Nós encontramos uma nação aqui. Hello there. Quem é você? Você é a Vilma Mankiller dos Xeroquins. E aí, brother? Muito prazer. Como é que você tá? Tchau. Ok. É nóis. O Dura aqui, ele tá pegando os nossos itens aqui. O que é isso aqui? Meteorito. Não sei se isso ajuda. Mas ok. Eu ainda vou pra cá que eu quero ver o que tem por ali. Isso tá ok, eu acho. Tem um evento aqui acontecendo. Fortaleza da Floresta. Um garoto de no máximo 16 anos entra em sua corte pulando de emoção. Ele explica que ele e seus amigos estavam subindo a árvore e, enquanto sentavam em um carvalho gigante, ele avisou uma colina. Ele avistou uma colina elevada, extremamente redonda e fumaçada. Como se viesse uma fogueira subindo ao longe. Ele pede apoio para investigar a segurança. Encontro de segurança. Ok? Então é isso. E daí nós podemos fazer o seguinte. Podemos enviar um batedor, diminuindo a felicidade da minha capital em 10 turnos, aumentando em mais 5 joias, mais 5 potes cerâmicas. Ou eu posso armar o menino e mandar ele ir diminuindo a segurança da minha capital e ir aumentando aqui 5 joias, 5 potes cerâmicas. Bom, a minha decisão aqui vai ser unicamente pelo que a gente tá perdendo. Perder felicidade é pior do que perder segurança, na minha opinião, nesse início de jogo, tá? Por isso que a gente vai armar o menino. Ah, o Aka, isso seria o que você faria? É melhor não entrar nesse detalhe, tá? Mas não, não seria o que eu faria. Ok? Aqui... Até tem uma região ali pra cidade, né? Ela não é exatamente o ideal pra gente. Nós produzimos aqui nossa ferramenta. Estamos prontos pra produzir mais uma. Eu acho que isso tá ok. E nós encontramos isso aqui, né? Por enquanto tá ok. Maravilhoso. Vamos pro evento aqui. Mais um evento. Domino da Metalúrgica. E aí? O ferreiro da tribo inspeciona suas armas com interesse. Com um sorriso suave, ele se oferece para demonstrar um novo tipo de metalurgia exclusiva de seu povo em troca de ferramentas e suprimentos. Cara, eu adoraria aprender com eles, tá? Mas, enfim. Vamos considerar a oferta. Por enquanto é o melhor que a gente possa te fazer. Eu não quero piorar a minha relação com eles, que já não é das melhores aqui, tá, pessoal? Na verdade, na verdade, é isso que eu não gostaria de fazer. A Vilmar, ela tá ok em relação a gente. Ok, beleza. Nada de mais, né? Nada de menos também. É isso. O colono vai sair daqui a pouco. Perfeito. Passar mais um turno aqui. Tá tranquilo. Aqui nós estamos... A gente tá consumindo o banquete aqui. Eu acho que o banquete, por enquanto, tá tranquilo. A gente realmente precisa aumentar o tamanho aqui da nossa cidade. Isso não vai ser ruim, não. Opa. Cara, aqui não... Aqui tem a tribo, né? A tribo, ela dá uma atrapalhada aqui nos esquemas. Mas ok. Nós temos agora um novo exemplar aqui, né? Que basicamente é uma figura histórica que nós podemos escolher. Nós podemos escolher o Full Hall, que como conselheiro-chefe vai dar 10% de força. Conselheiro doméstico vai dar 20% de força. Conselheiro militar vai dar 10% de bônus de experiência. E por eficiência em obra-prima, ele vai dar o quê? Vai aumentar o bônus com obra-primas literárias. É, literárias, né? E 25% de força no geral. Nós temos o nosso Tapute Belatecalim. Ok. Poderia ser um conselheiro-chefe com mais 2 de pesquisa por turno. Conselheiro doméstico com mais 5 de pesquisa por turno, etc. E nós temos aqui o Neshi, que pode ser um conselheiro-chefe, conselheiro doméstico ou outras coisas também. Nesse caso aqui, pessoal, eu sinceramente prefiro o 5% de crescimento de cidade por turno por enquanto, tá? Eu sinceramente acho que o Neshi aqui, como conselheiro-chefe, vai ser uma ótima escolha pra gente. Tudo bem? Legal, né? Eu acho que é importante a gente ter isso aí em mente. Nosso amigo aqui ainda não conseguiu... Cara, uau! Olha isso! E ele ainda não conseguiu... What the hell? Ainda não conseguiu eliminar o Puma, que é bem ruim, mas enfim... É, iris, olha iris. Nós colocamos outro banquete aqui, justamente pra gente consumir, né? Aqui seria legal fazer mais uns dois banquetes aí, pelo menos, e não fazer infinitos. Infinitos não é uma boa ideia. Outra coisa que eu gostaria de fazer é... Não, você tá fazendo o que você tem que fazer mesmo. E aqui tá dizendo que a gente consumiu aquele banquete ali, né? Ok, tá tranquilo. É isso aí, pessoal. Bom, isso foi Ara, pelo menos o nosso primeiro episódio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Se gostaram, deixa aquele like e deixa aí nos comentários pra gente com mais episódios, que isso aqui pode se tornar uma série pra gente. Um grande abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau!